Surgiu aí uma corrente dizendo que atleta brasileiro é amarela, que sente pressão psicológica e tal. Eu acho que até houve uma interpretação um pouquinho equivocada de algo que a gente disse no começo, que o atleta brasileiro precisa de preparação psicológica. E aí, no seu caso, está comprovado que a preparação psicológica deu o resultado. Aí, acho que descambou com uma crítica meio fácil de brasileiro é amarelão. Essas coisas meio absurdo. Essas generalizações, né? E também tem uma discussão sobre a falta de investimento. A gente fala há muito tempo da carência do esporte brasileiro, de cumprências de investimento, mas, por outro lado, a gente está completando o primeiro ciclo olímpico inteiro com a lei PIVA. Então, quer dizer, as confederações e o Comitê Olímpico Brasileiro estão recebendo recursos. No último ano, quase 80 milhões de reais vieram da lei PIVA. Então, acho que é um depoimento muito importante você dizer se esses recursos estão chegando ao atleta. Se hoje o atleta brasileiro, pelo menos um atleta de alto nível, se ele encontra, se ele já consegue as condições para se preparar adequadamente para as Olimpíadas, por exemplo. Ela fez a coisa certa. Ela trouxe a ciência para dentro do esporte. Mas não sei se foi oficialmente, né? Se foi aliada, por exemplo, a confederação. A confederação gerou subsídios para que você fizesse isso, inclusive até em termos de informações internacionais. Não, na realidade é um pouco complicado. Eu acho que atleta brasileiro não é amarelão. Eu acho que é muito complicado você pedir e você cobrar um resultado, sendo que há três anos antes, três anos antes, o atleta não tem nem dinheiro para comprar um suplemento, que é o que a maioria dos americanos de qualquer outro país o cara vai ter. É alimentação, é sono, é local de treinamento. Parece que a gente tem uma imagem de filme de rock, essa coisa que o atleta precisa sofrer. E não é esse tipo de sofrimento. O sofrimento é você dar toda a estrutura e falar, ó, tudo o que você tem, agora vai lá e faz. Quando o atleta tem isso, com certeza, o dia que o atleta brasileiro tiver isso, ele vai fazer. Como o Cielo teve, porque ele é numa universidade nos Estados Unidos. Eu tenho certeza que a tecnologia chega até ele, a inovação chega até ele. Então, o que eu procurei fazer, eu procurei ser uma pessoa empreendedora. Eu não fiquei esperando, de braços cruzados, achando que um dia a confederação chega e fala, ó, está tudo aqui para você. Então, eu fui atrás do Fernando, é o meu técnico com fio. Eu fui atrás da preparadora física, da Lília, falei, o que você pode me oferecer? Ela trabalhou 15 dias comigo, eu falei, ó, trabalha 15 dias comigo, se você gostar, se você ver que é mais ou menos isso que você quer, a gente começa a trabalhar. Eu fui atrás de um psicólogo, porque vem muita cobrança por resultados quando você não tem esse apoio, que foi a época do PAN. Então, eu comecei a me reestruturar com pequenos detalhes que podiam fazer a diferença. Eu fui atrás de massagista, fui atrás de nutricionista, eu tenho patrocínio de suplemento nutricional, eu tenho um local fora da Academia do Fernando, a FML é um local em Londrina, que eles têm um piso de taekwondo para mim, para a hora que eu quiser, se precisar, sábado, domingo, de manhã, à tarde, está disponível para eu treinar. Então, eu tenho uma estrutura de treino, uma academia de musculação de primeira. Então, são coisas que favorecem, você pode planejar, você tem na ciência, você vai lá e coloca em prática. E aí E aí